Vamos para o esporte, terminou ontem a décima rodada do campeonato brasileiro, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1x0 no Allianz Parque, foi um jogo bastante difícil, bastante disputado, mas o Palmeiras fez valer o seu mando de campo e venceu o bom time do Cruzeiro, muito bom o time do Cruzeiro. E o Bragantino ficou no empate com o Vasco da Gama, o Bragantino vinha numa crescente e recebeu em casa o Vasco que está na bacia das almas e era provável que o Bragantino vencesse, mas o Bragantino não conseguiu além do empate. E hoje nós vamos ter Atlético Paranaense e Cuiabá já pela vigésima rodada, ou seja, começa o segundo turno. Atlético Paranaense e Cuiabá, óbvio, lá no Paraná. E nós ficamos por aqui, terminamos o nosso Mais Notícias às 12 horas e 25 minutos e nós nos despedimos de você, reiterando o nosso pedido para que você se inscreva no canal, que você toque o sino, para que você compartilhe os nossos conteúdos, aproveite as matérias do Mais Notícias, elas são importantes para o teu conhecimento pessoal. Isso é muito importante. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco, contamos com vocês. Muito obrigado e nos vemos amanhã, quarta-feira. Um grande abraço, tchau, tchau.